Salve rapaziada, Storminária trazendo pra vocês um projeto chamado Apeiron, que eu não tinha informações dele, deixei passar na live por um momento, vi que todo mundo tava em cima, já me chamaram, voltei atrás, hoje eu trouxe tudo no detalhe pra vocês não perderem o evento, 100% free to play que dá pra dar uma forrada legal e aproveitar um jogo que promete um futuro bem foda. Então já deixa aquele seu sub, aquele like, comenta se você já tá jogando e participando e bora pra cima. Rapaziada, eu tô aqui no Apeiron, então o Apeiron ele é um jogo basicamente de cartas barra estratégia, você consegue baixar e jogar ele pela Epic Games, vai ter tudo aqui na descrição, e aqui no jogo você tem como se fossem profundidades, como se fosse uma torre do infinito, é o PVE que está aberto no momento como teste, tá? Então aqui você tem várias opções, você utiliza um herói principal e os apóstolos, né? Então no começo você faz seu tutorial, escolhe se você quer ter um mago, se você quer ter um marqueiro, e você segue fazendo os eventos aqui e jogando. Vou mostrar pra vocês um pouco de uma eventual gameplay, mas o foco que vocês precisam saber é, hoje com o PVE aberto, vocês precisam jogar com herói e apóstolos, onde os apóstolos serão mintados e serão NFTs. Então quando lançar o PVP do jogo que já está previsto, você consegue pegar os seus apóstolos, mintados agora, e usar no PVP ou até mesmo vendê-los no Marketplace. Então tá, o que é o herói e o que é o apóstolo, Storm? Provavelmente eu vou perder essa batalha porque eu não me preparei tão bem, tá? Mas aqui são os meus apóstolos, eles têm um IV, como se fosse um level dele, né? Então o ideal, já dando a dica pra vocês aqui de toda a comunidade que veio flagrando isso, tem gente bem esperta fazendo uma puta grana, o cara ele tá pegando os IVs de maior nível já no game, jogando 100% free-to-play e guardando já como mint, porque está dando para mintar grátis. Então você consegue jogar aqui, ó, é como se fosse estratégia, tá pessoal? Existe um boss, você tem os seus, como eu comentei, seus apóstolos, você vai jogando as cartas, cuidado com a sua mana, tem que pensar bem o que você joga, você sai das habilidades do boss com o seu herói, você vem fazendo tudo isso, pra quê? Pra avançar mais, porque existe uma leaderboard também desse PVE, que está com vários prêmios. Então o pessoal que tava ali no top leaderboard 20, me falou que conseguiu pegar jogando aproximadamente 4 horas. Eu não sei se é verdade, eu não joguei ainda tudo isso, eu comecei agora aqui em live e tô mostrando pra vocês, talvez eu tente pegar essa leaderboard, tá? Porque eu não preciso gastar nada e consigo fazer tudo isso gratuito. E aí Storm, beleza, entendi a gameplay, o que eu faço, como é que tá rolando, como que eu me aproximo do game? Primeiramente, pessoal, é o game que tá indo pra Ronin agora, então ele entrou na Ronin, por isso que deu esse hype tão grande. E você tem duas coisas pra fazer. Você primeiro loga aqui no marketplace do Aperon, eu vou deixar o link aqui na descrição, entra lá, e você faz os seus logins diários. Com esses logins diários, essas moedas, você consegue tanto pegar tokens, só que já esgotou, me perdoa por estar fazendo o vídeo um pouco tarde, Mas vocês conseguem emblemas e ânimos. Ânimos é como se fosse o token dentro do jogo lá, pra você abrir uns slots de mint e tudo mais, tá? Além de fazer esses check-ins diários e pegar esses tokens, você tem uma oportunidade única aqui no Moco HQ Oficial. Eu também tô deixando o link aqui na descrição. Que você consegue fazer missões aqui, bem simples, quests bem básicas, tá? De linkar sua carteira, ir lá no Axie Infinity aqui, pegar o Atila Blessings, você vai ganhando essas estrelas. E você tem duas opções. Aqui no jogo, onde você está pegando os seus apóstolos, para mintá-los, sem nem pagar taxa nenhuma, Você pode comprar esses itens, Dude Halo e Dude League Wings, que você usa pra mintar os seus bonecos, ainda estão disponíveis aqui. Ou seja, né, você faz as quests, ganha os pontos e usa pra mint. Ou você usa aqui no Gacha, na roleta, que você também pode pegar prêmios sensacionais ainda. Existe até um planeta disponível aqui e o cara já conseguiu climar, então não tem mais pra gente, tá? Mas basicamente, pessoal, o jogo ele terá planetas, PVPs, várias coisas que estão por vir. Por enquanto, o PvE que está rolando é esse que eu mostrei pra vocês, tá? Você pode pegar os seus apóstolos feitos dentro do jogo e mintá-los e colocar no Marketplace. Então aqui nós temos o Marketplace deles. O floor price de um apóstolo está a 36 doll. Ou você pode mintar o seu apóstolo ali jogando pra fazer os PVPs depois, né? Você pode conseguir fazer os PVPs e PVPs com o apóstolo seu que virou um NFT. Além disso, o planeta vai permitir que você teste o PVP antes da hora e tudo mais. Eu não tenho um planeta ainda, não testei o PVP, ainda não está aberto. Mas pra quem gosta, pra quem quer, né? Gostou muito, jogou ali o PVP, fez as missões, mintou o apóstolo. Quer ficar por dentro do game? O cara pode vir aqui, já tem no Marketplace da Peron os planetas, né? Marketplace da Mavis aqui também você consegue encontrar toda a coleção deles. Então, não percam, porque ainda tem muito prêmio pra você coletar aqui dentro da Moku, tá? Você consegue pegar aqui Axis, você consegue pegar tokens da ROM. Mas, fique bem atento se você prefere vir no shop e mintar pra pegar o seu NFT lá. Ou não, Storm, eu não quero jogar, eu testei um pouco o PVP, quero esperar o PVP. Então, faz as missões e concorra a todos os prêmios aqui. Esse evento deve durar por apenas mais três dias, pessoal. De novo, acabei fazendo o vídeo um pouco tarde pra vocês, tô voltando o Fueb 3 focado agora. Prometo que os próximos eu trago com mais timing, né? Mas corre que ainda dá tempo, clica aqui na descrição, abre o Moku, faz os logins diários e aproveita que é mais um game que vocês podem acompanhar que terá um potencial aí, um possível potencial bacana nos PVPs, batalhas e tudo, porque vem lançamento de token e PVP ainda que a gente sabe que é o que é hype o game. Então, espero que vocês tenham gostado, um abração do Storm, fiquem todos com Deus.